E aí, dá um salve na produção da Rede Globo, dá um salve na produção da Rede Report, dá um salve na produção da SBT, dá um salve na produção da Bandeirante, dá um salve em todas as produções. Aê, vê se tem algum produção aí no baile aí, dá um salve pra produção, dá um salve. Vai falar assim ó, ô produção, ô produção, nós não precisa de camar, a fuga é de golfe e sapão. Acelera e pisa, acelera e pisa, acelera, pisa, pisa. Acelera e pisa, acelera e pisa, acelera, vai, 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 vai. Acelera e pisa, acelera e pisa, acelera, pisa, pisa. Acelera e pisa, acelera, vai, vai. O Bin Laden que chegou, e é o terror do Obama, dá uma olhada nos meninos e do jeito que eles andam. É meia preta, é meia branca, é meia preta, é meia branca. É o bonde dos iraquiano que curte marihuana. É meia preta, é meia branca, é meia preta, é meia branca, é meia preta, é meia branca. O Bin Laden que chegou, e é o terror do Obama, dá uma olhada no relógio, é hora da barihuana. Olha quem chegou, o terror vai começar, porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. O LULU A HÁ, O LULU A HÁ Pululua, pululua Pululua, pululua